Coroando as Conquistas do Mato Grosso, em sua 5ª edição, Cenepolda Conquista e Cenepolda Coroados ofertam 150 touros e 40 novilhas prenhas, todos avaliados pelo Geneblus Embrapa e com avaliação de carcaça. Oportunidade única de adquirir animais melhoradores em 36 parcelas e frete grátis para todo o país. Dia 19 de agosto, às 14h, horário de Brasília, pelo canal Terra Viva. Cadastro da Estância Bahia Leirões.